Se você quer saber se o material que você está ouvindo, se o material que você está treinando está te preparando para a prova, basta você responder a seguinte pergunta. Isso aqui cai dessa forma em prova? Se a resposta for sim, você está se preparando para a prova. Se a resposta for não, você não está se preparando para a prova porque você está estudando algo que não é dessa forma que cai na prova. Isso pode sim contribuir de alguma forma, te ajudar de alguma forma, mas preparar para a prova precisa ser com material alinhado ao que cai em prova. Isso precisa ficar muito claro.